Ela fica enxigada e eu tô nessa merda Ela fica ansiosa pra cair na dança Se ela fica careta, traz a droga certa Pega o gel e a catuava que ela não cansa Ai caralho, essa menina tá me dando onda Não adianta ser romântica, cadê seu vale? Se perde no ritmo louco, ela quer sacanagem E eu vou realizar toda a sua vontade Sacanagem, sacanagem, sacanagem Ela só quer sacanagem Ela fica enxigada e eu tô nessa merda Ela fica ansiosa pra cair na dança Se ela fica careta, traz a droga certa Pega o gel e a catuava que ela não cansa Ai caralho, essa menina tá me dando onda Não adianta ser romântica, cadê seu vale? Se perde no ritmo louco, ela quer sacanagem E eu vou realizar toda a sua vontade Sacanagem, sacanagem, sacanagem Ela só quer sacanagem Sacanagem, sacanagem É sacanagem, ela só quer sacanagem Eu travelled assim, sacanagem, sacanagem É sacanagem, 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 sacanagem